Seus Mir, beleza? Sadid e Barra Velha, se realmente permanecer essa sua decisão aí, eu acho que é um pouco radical e aí verdadeiramente não poderemos ficar no grupo, porque nós temos centenas de amigos para adicionar e se tiver só um administrador e o senhor permanecer insólido aí, aí a gente não vai permanecer no grupo, vamos ter que sair. Precisamos de flexibilidade, precisamos que o senhor entenda que tem que ter mais administrador. Tem mais o Alexandre, tem mais o Rodrigo, eu também me disponho aqui, temos que flexionar aí o grupo para poder dar certo, para poder pulverizar aí. Concorda? Não? Fala aí que a gente também vai tomar uma decisão aqui. É, Osmir não vereador? Não, deputado, última eleição, Bolsonaro, deputado, 17-001 aí, Sadid Ribeiro. Tamo junto, mas é preciso que o senhor repense suas decisões aí, seja um pouco mais flexível aí, que o momento é democracia plena e absoluta e todo mundo tem que ter voz de vez aí. Valeu, meu querido, tamo junto. Barra Velha aqui, portas abertas para receber o amigo aí na temporada, o Atlântico aqui, oferecendo melhores produtos, a melhor caipirinha. O Alexandre aí, Zirman, foi visitando a gente no final de semana, o Rodrigo, tudo de bom para o senhor aí. Respeito aí a opinião do Cristiano, também acho que é importante, mas o grupo não vai pulverizar, ele não vai crescer. Se a gente quiser atingir todas as metas, nós temos que ter alcance e só pulverizando, meu caro Cristiano. Mas eu respeito essa opinião também, mas eu acho que o nosso Osmira aí tem que abrir o partido. Não vi nada crescer fechado, tem que ter abertura para entrar outras opiniões, outros comentários e só o Osmira vai conseguir adicionar milhares de pessoas aí. Não, senhor, já esse, senhor Dacis, esse grupo aqui quem fez foi um amigo meu, sabe? Um amigo meu lá do grupo Zirman, aí, aqui eu não adiciono ninguém de administrador desse grupo aqui, a minha medição é essa, é uma palavra só e pronto. Boa tarde para todo mundo. Não. Nesse grupo aqui eu não adiciono ninguém de administrador, esse grupo aqui aí, eu, foi o meu amigo que fez do grupo Zirman, senhor Valdemiro, até do Brasil não é. Ele não é do Brasil, é da Argentina, o meu amigo Zirman, é Valdemiro Zirman. Esse grupo aqui eu não assisto ninguém de administrador, quem quer ficar aqui no grupo pode ficar pela espontânea vontade, quem não tiver contente no grupo sai, pode sair, que eu dou a liberdade espontânea. Entende? Nesse grupo aqui não, 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 não entra ninguém de administrador não. Ninguém. E se, e se, e se acontecer eu desistir do grupo, eu vou passar esse grupo para o menino desse aqui novo aqui do grupo aqui, de administrador e vou sair, não quero mais sair do grupo. Mas nem de primo, nem de prima, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de presidente, nem de prefeito, nem de ninguém. Nunca mais na minha vida eu consigo ir de grupo. É, tá difícil um entendimento com o senhor, eu acho que o senhor tá sendo muito radical, mas muito radical mesmo. Precisamos de reflexão, flexibilidade, o momento é de discussão. Jamais eu quis mandar no grupo, mas o senhor sozinho aí não vai conseguir movimentar. O senhor tem que entender aí, o Rodrigo é um baita de um sujeito, precisa ser administrador, o Alexandre Zemerman também é um baita de um cara. E nós temos que pulverizar, quentemente, trazer coisas boas para o grupo. Eu tô aqui para ajudar, gostaria muito de poder contribuir mais, mas o senhor deixa a gente meio que isolado. E uma ilha sozinha não cresce, tem que ter o continente do lado para molhar suas terras. Seu Zemerman, repensa, não toma decisão precipitada, o senhor é um homem inteligente. Tudo que a gente faz de forma intempestiva pode causar problemas ali na frente. O senhor é um homem muito inteligente, já criou vários grupos, e eu acho que tem que ter essa harmonia com todos os integrantes para que a gente realmente possa discutir todos os assuntos de maneira íntegra e legal e respeitando o espaço de cada um. Não, esse grupo aqui eu não dou para ninguém administrador, esse grupo aqui eu não vou dar para ninguém. Jamais, nunca na minha vida eu vou dar administrador, enquanto eu estiver vivo. Só se eu sair do grupo eu dou para a pessoa, mas daí eu vou sair do grupo e não entro mais no grupo, não vou ser mais uma criança meio de grupo, tá rapaz? Entendeu? A minha palavra é essa, eu não posso estar discutindo, eu vou dar até a cabeça. A minha palavra é uma só. É isso que eu estou falando e pronto, quem não estiver contente, sai do grupo, pode sair do grupo. Pela espontânea vontade. Porque eu não vou sair do grupo não. Eu sou administrador e pronto, acabou-se. Só se eu decidir sair. Se eu decidir sair do grupo, daí eu não quero mais sair do grupo. É isso que é a minha palavra, pessoal. Não adianta discutir comigo, porque a minha palavra é essa mesmo. Bom, o senhor tem as suas convicções, a gente tem que respeitar, mas eu acho que o senhor tem que sair do grupo, então. Porque todo mundo tem o seu direito de ir e vir. O senhor está colocando mordaça nas nossas bocas, nós não podemos falar. Podemos administrar outras pessoas, a gente tem que ter aí verdadeiramente entrada no grupo. E o senhor devia também respeitar as nossas opiniões como administrador e entender que, de uma vez por todas, só o senhor não vai conseguir fazer tudo o grupo rodar aí. Eu acho que o senhor está sendo muito radical. E se o senhor tomasse a decisão, eu acho que o senhor tem verdadeiramente, o Rodrigo aí também concorda, o Alexandre, que sair do grupo e deixar espaço para quem queira ser administrador também. Valeu, senhor Osmir. Um abraço aí, Barra Velha. Sempre de portas abertas para o senhor aqui. Já incomodou demais o senhor meio, já tirou do grupo. É, quer falar demais aqui no grupo, já era. Cinelão do caralho. Entida político, tem toda a teoria, tem toda a palavra, toda a palavra aí, quer dar uma de cudoço, sabe rapazi? O grupinha, para ter paz, ter sossego, aí começa não sei o que, começa muito de borororazia, de pelucas, de palavras e não sei o que. Não, não, que isso aqui não tem isso não. Aqui é para vocês conversarem, até no momento da conversa de vocês, vocês conhecem tudo. Vocês são gente boa, entendeu? Então vocês ficam numa borra, rapaz. Não, não, essas pessoas começam a fazer muita papinha de coisa, de milonga, sabe? É, daí é o, quer acabar com o grupo, sabe? Nem ontem fizeram, já dois grupos acabaram, três grupos acabaram. Daí isso aqui é o quarto que eles querem acabar. Não, aqui não, aqui jamais. Isso aqui não vai ter palavra assim, não vai ter palavra de chinelo aqui não. Aqui vocês podem conversar numa borra, rapaz. Eu não me meto no palco de vocês não. Vocês são guris novos, já são coroa. Mas é sossegado, rapaz. Se eu fiz o grupo aqui, adicionei vocês, que eu gosto de vocês, tá, rapaz? Um abraço para todos vocês, tá, rapaz?